Você falou que Priscila Alcântara é uma marca hoje, né? Qual é o peso da responsabilidade de ter tantos seguidores? Na verdade eu não tento olhar muito para esse lado, porque realmente se torna um peso que um ser humano não é capaz de carregar. Então eu tento viver a minha vida da melhor forma possível, para mim e para as pessoas que me rodeiam, e eu sei que automaticamente eu vou ser um bom exemplo, sabe? Então eu não tento pegar como prioridade o ser um bom exemplo, porque isso acaba se tornando um peso que você não consegue carregar, e quando acontece alguma coisa você se culpa também com uma culpa que não deveria ser sua. Então eu tento ser um bom ser humano primeiramente para a minha família, uma boa filha para os meus pais, uma boa irmã para minha irmã, e eu sei que se eu tiver êxito nessas coisas básicas eu vou ser uma boa referência para as milhões de pessoas que me seguem. Então é assim que eu tento ver exatamente para não me sobrecarregar com o peso que eu acho que nenhum ser humano consegue carregar sozinho. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto